O governo de São Paulo desistiu do endurecimento da quarentena e liberou a abertura do comércio aos finais de semana e feriados. Pois é, e também foi anunciado um pacote econômico para auxiliar o setor, né, Mauro? E agora à noite, chega ao Brasil um voo com os insumos importados da China para a produção de mais de 8 milhões e 600 mil doses da Coronavac. A previsão é de que o lote com mais de 5 mil litros de insumos chegue às 11h30 da noite no aeroporto de Viracopos, em Campinas, no interior de São Paulo. A chegada desses 5.400 litros de matéria-prima, que permitirão a produção de 8 milhões e 600 mil vacinas a partir do dia 23. E devemos lembrar que também na próxima semana, no dia 10, chegarão mais 5.600 litros, que darão também origem a 8 milhões e 700 mil doses. Portanto, a partir de 23 de fevereiro, nós estaremos liberando pelos próximos 30 dias, 600 mil vacinas por dia. A partir da próxima segunda-feira, idosos de 90 anos ou mais entram para a nova etapa de imunização. Na capital, o atendimento ao novo grupo será feito em 468 unidades básicas de saúde, das 7 da manhã às 7 da noite. Também terá o sistema de drive-thru em cinco pontos da cidade, das 8 da manhã às 5 da tarde. Estádio do Pacaembu, Itaquerão, Autódromo de Interlagos, Anhembi e Igreja Boas Novas, na Vila Prudente. Nessa nova fase, 206 mil idosos devem ser vacinados em todo o estado. Os 644 municípios também estão vendo estratégias para vacinação, sejam elas estratégias drive-thru, sejam estratégias casa-a-casa, principalmente para os pacientes que estão acamados. Então, cada município tem a capacidade de olhar para o seu território e de fazer a estratégia que melhor for para essa população. O governador João Dória também anunciou a liberação das atividades não essenciais para regiões na fase laranja aos sábados, domingos e feriados. A suspensão das restrições aos finais de semana foi decidida principalmente com base na redução das internações causadas pela covid-19 no estado nas últimas duas semanas. Segundo o governo, a queda foi de 11%. A taxa de ocupação de leitos de UTI hoje está em 67,8%. A nova reclassificação do Plano São Paulo está prevista para a próxima sexta-feira e o Comitê de Saúde estuda a possibilidade de tomar medidas restritivas específicas para o carnaval. O governo anunciou ainda um pacote econômico para auxiliar o setor. Com este bom diálogo com representantes do setor privado, incluindo bares, restaurantes e outros setores, o governo de São Paulo vai aportar 125 milhões de reais em crédito a juros baixos através do Banco Desenvolve São Paulo e do Banco do Povo.